Salve rapaziada, tranquila com geral e a CC do sorteio tá pronta aí, é um bilhão de fichas 156 notinhas, acabei de passar o cara na liga, ele tava com um bilhão na minha frente, passei ele aí, um salve pro Magno aí, joga muito, me dá CC aí, nós subimos juntos, um bilhão de fichas aí, tamo junto Magno, forte abraço mano, tá ligado Vou carregar aqui que o Wi-Fi tá fraco Olha lá, primeiro da liga Ficou top a conta, top mesmo Tá ouço o Wi-Fi Vamos lá nos tacos, tem uns lendários aí né Já Cinco lendários Uma parte do martelo de Thor, duas do Atlântida Então rapaziada, o sorteio vai ser o seguinte E boa sorte a todos, tamo junto